Um adolescente que estava apreendido cumprindo medidas socioeducativas, ganhou o direito a ir no cinema lá em Divinópolis. Sabe o que ele fez? Fugiu depois do filme. Veja uma reportagem do meu querido Ricardo Miranda. Põe na tela aí. A fuga aconteceu neste shopping em Divinópolis. Segundo a polícia, o adolescente de 17 anos foi trazido por um agente do centro socioeducativo para ir ao cinema. Um benefício que tem no cumprimento da medida socioeducativa e que consiste esse benefício em um filme, assistir um filme no cinema. Depois do filme, o adolescente estava sendo levado para a viatura quando fugiu por esta rampa do estacionamento. Ela e a equipe de agentes socioeducativos fizeram rastreamento, fizeram buscas, acionaram a polícia militar que auxiliou nessas buscas, mas não foi localizado. De acordo com a PM, o adolescente Fugião tinha passagens por furto, clonagem de veículo, agressão, tráfico de drogas e está envolvido com pelo menos cinco casos de receptação. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que o garoto passou por uma avaliação e foi considerado apto a receber o benefício. Ainda segundo as sedes, a legislação federal e a política de atendimento às medidas socioeducativas garantem aos adolescentes o acesso à cultura, ao lazer e ao esporte. E em atividades como a vinda ao cinema, a escolta é feita por agentes desarmados. O caso deixou muita gente indignada. Eu acho um absurdo, né? Eles não poderiam ter vindo aqui com ele, não, né? Tanto é que deu no que deu. O adolescente continua foragido. A sedes não informou se o rapaz pode ser punido quando for recapturado. Eu acho que ele devia ter dado mais valor, né? Devia ter aproveitado esse tempinho lá no cinema, essa liberdade, entre aspas, e devia ter aproveitado mais. Devia ter pensado, né? Não foi correta a atitude dele. Desperdiçou a oportunidade. Desperdiçou a oportunidade, justamente. Sabe o que me causa espécie? É porque realmente pra eu, que levanto cedo, e todos os meus amigos aqui trabalham comigo, e todos vocês que estão em casa, fazemos conta, fazemos conta pra poder levar nosso filho no cinema. Fazemos conta. Pode lembrar aí qual foi a última vez que você levou o seu filho no cinema. Mas, eu queria ter, a Gabi vai tentar, vai ver pra mim lá embaixo, Gabi? A narrativa do Ricardo, de quais são os crimes praticados por esse menino, por esse adolescente. Agora, enquanto a Gabi procura, eu vou falar com ele. O mais emblemático de todos, os pré-artistas de cúmplices de um resgate. É que nós estamos, somos pré, né? Somos kids ainda, mas ele não. Lauro Falcon Louro Lopes. Valeu pelo elogio, está lá. Pois é, velho. Aí que tá o detalhe. Mas, até porque, Ilson Gomes, segundo informações que eu recebi, já está tentando articular o retorno dele, não mais pra cúmplice de um resgate. Mas, ele quer voltar para aquela novela mexicana. Tô sabendo que ele tem feito aula de teatro essa semana aí. Eu tô sabendo disso. Tá lá, ele... Tá se aperfeiçoando pra voltar com tudo. Se envolvendo nesse processo. Ih, vem chefe passando ali atrás. Sai fora daí, negão. É, pode ser. Tá aí atrás da gente aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio, mas não deixa pra lá. Diga. Eu sou adolescente infrator, vou virar hoje... Porque disso eu entendo. Tá. E você é a polícia. Eu sou a polícia. É. Eu vou tentar, mas aí eu tô procurando, como é que é? Você me encontra. Eu tava fazendo a sua escolta, não? Eu vou te encontrar. É, você vai me encontrar. Eu tô aqui. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Tô indo, ó. Vamos lá. Cheguei perto de você. Ei, ei, ei. Você aí. Oi. Você não é um adolescente fujão, não? Eu não, velho. Tenho certeza que é. Eu te conheço, rapaz. O Estado me garante o direito de ir e vir, inclusive, ao cinema. Quantos anos você tem, por favor? Eu tenho menos de 18. Isso é que importa. Menos de 18? Isso é que importa. Ah, então eu posso ficar tranquilo, porque eu não posso nem te tocar, fazer nada. Porque é assim. O senhor é um soldado... Adolescente dá pernada, foge e vai pro cinema e fica aí, ó, curtinho da vida. O senhor é um soldado inteligente. O senhor é um agente inteligente. Põe a mão em mim pra você ver que o Ministério Público vai brigar com você. Agora, se eu fugir, não faz nada. Pois é. Vou ficar chateado, viu? Tá complicado. Eu vou perguntar uma coisa pro senhor. Manda. O senhor é de Juiz de Fora ou de Divinópolis? Eu? Ah. Eu sou de Itambacuri. Itambacuri. É porque, na verdade, Laura... Na verdade, Itambacuri... Eu nunca deixo de falar que sou de lá, isso também. Tanto faz dar na cabeça como no meio das duas orelhas. Vai pegar no mesmo lugar. Pois é. Entendeu? Porque em Juiz de Fora é assim. Divinópolis também tá dando braço dado. Os moleques têm direito. Aí a pergunta que me fizeram foi o seguinte, Laura. Diga. Quem é que paga o ingresso do adolescente pra assistir o cinema? E aí, como é que fica isso? Eu também não sei responder, viu, rapaz? Eu te respondo. Agora, antes, nós vamos saber, Laura. Vamos mostrar pra toda a Minas Gerais que tá nos assistindo agora. Qual é a história de vida desse adolescente que tá usando o nosso dinheiro? Roda pra gente, Matinho. De acordo com a PM, o adolescente Fujão tinha passagens por furto, clonagem de veículo, agressão, tráfico de drogas e está envolvido com pelo menos cinco casos de receptação. Ação! Ah, moleque! E aí, Laura? Olha, Stanley, agora outra coisa que preocupa também... Fala, Guilherme. Beleza, ele teve esse direito, saiu, mas... E a escolta? Rapaz... A pessoa consegue fugir assim do nada? Eu não sei... Ninguém olha isso com critério? Eu não sei se os agentes têm direito à passagem, não. Pois é. À entrada, não. Eu acho que os agentes estavam prestando atenção no filme, devia estar bom demais esse filme, eu vi. Não complica, não, sabe por quê? Porque pode ser que o adolescente tenha direito a entrar sozinho, pra ele não se sentir acuado dentro do filme. Mas e do lado de fora? Do lado de fora tem várias saídas, né? Porque o cara dá um miguel... O cara que rouba carro, o cara que clona carro, que recebe isso, que faz aquilo, você acha que ele não vai dar um banzé no dois de segurança que tá esperando? É capaz de clonar até a cara pra sair, não é, Stanley? Falou assim, vou ali fazer o número um e volto. Aí os polícias não podem atarder. É, na verdade, quem fez o um e o dois aí, foram outros na história. Nós tivemos o número um e o número dois. É, o número dois muita gente tem feito por aí, Bistão. Pois é, obrigado, meu irmão. Valeu, um abraço. Sensacional trabalhar com esse povo. Amém.